Música 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 Chico, acho que eu atrapalhei sua foto Não, mano Pode, pode Pode, pode Vai saber, vai claro O Alejo, moleque Alejo, o mito maestro Abreu Obrigado. O que é isso? É louco. Jeno, você não vai comer? Você não vai comer? Eu não quero que você quer comer. Você não vai, Jeno e Robinho. Eu acho que você vai fazer piada nessa merda. Eu não sei. É 6 segundos Cê bebe, hein, Luiz? E aí, vamos encostar aí pra ver se... Bora cruzar, bora cruzar! E aí, Luiz, vai fazer o que? Segundo de cruzamento, mano! E aí, Néo, como tá o jogo? Fala, Rô! Tô ganhando aqui, quer dizer, eu sempre fiz o gol, né? Cruzou? Não, não cruzou, não. Vai fazer cruzar? Vai cruzar, não? Peraí, não, eu não sei jogar com essa... Não sei jogar com... Ah, não, não, cruzia, não, mano! Ah, não, 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 não! Não, fica quieto! E aí, Fábio, o que tá acontecendo? Não cruzia, não, pô! É o Nick Levin, mano! Tá bom, tá bom, vou jogar do jeito lá! Ah, aí você não vai conseguir jogar, cara! Quer que eu trago um controle de play 1 pra tu? Pode, Fabel! Mano, aqui é raiz, velho! Aqui é jogador de peça raiz, cara! Também, cara, mas pô! Não joga, não joga, não joga! Com jeitinho aí já era! E aí, Léo, como o Luiz vai jogar? Tática piroca neles, moleque! E aí, Fábio, como o Luiz? Fábio tá namorando! Luiz Pesito versus Cosme da MMP! Fábio, como que ele vai jogar? Tática piroca? Cruzando! Piroca fluida, cruzando! Ô, moleque! Sinto muito dizendo pra você! E aí, Luiz, vai cruzar! A tática piroca fluida não vai rolar, mano! Não dá pra mudar a tática! Não dá pra mudar a tática! Sinto muito a resenha! Foi mal, moleque! Foi mal, moleque! Foi mal, moleque! Não vai dar pra fazer a tática piroca fluida! Não vai dar! E aí, Luiz, como vai ser o jogo? Cruzamento! Rola com os pontos e cruzamento na área, mano! Já passou pelo marcador! Fulicente! De novo o Dembélé! A Romeng pede lá no meio! Dembélé triplou três uma vez só! Chamou pro baile! Colou pra trás! Churla e vai! Churla e tira pra fora! Escorregou ali o Churla! E aí, Luiz, vai cruzar? Cê sabe o que cê tá fazendo, Cruzão? Vai fuzilar, Padrão! Fuzila! Fuzila! Tipo, o cara melhor do mundo pode chegar no zinhar dele! Tipo, o melhor do tipo, carregado e chato!